Vou ligar pra você, o morenão aqui da rua Pra pedir pra não te não, pra medir direita rua Você tem muito tempo, é o David M.M. Vou ligar na topa desse nome, quando você vai estar no beat, pô! Fui no centro de São Paulo, me fez desde o meu irmão Eu só tenho nove anos, quem gosta de amanhã Perdi tudo que eu tinha, trocai com a grande natureza Ferro, ferro e patrimônio